Você gostaria de se sentir livre e viver de uma forma mais leve e feliz? Pois bem, meu nome é Marcos Martins de Oliveira e eu estou aqui para te ajudar. Se você está precisando controlar melhor os seus pensamentos e suas emoções, se você quer aprender como restaurar relacionamentos, se você quer ter um casamento mais feliz, se você quer administrar melhor seu tempo, o foco e a sua energia, se você quer aprender a equilibrar a vida pessoal e profissional, se você quiser libertar a sua criatividade e ter mais resultados, agora, se você quer aprender também a gerar melhor os conflitos que aparecem dentro da sua casa e na área profissional, eu gostaria de dizer que esse vídeo é para você. Se você está passando por esses problemas e não está conseguindo gerar essas coisas, não está conseguindo administrar tudo isso, uma ou uma dessas situações você está passando e quer resolver, eu queria te dizer que as pessoas que passam por isso, elas começam a sentir desânimo, elas começam a ficar sem o controle emocional. muitas pessoas que estão passando por esses problemas, elas começam a sentir uma ansiedade muito forte, algumas delas entram em depressão e muitas começam uma angústia muito forte porque não estão conseguindo dominar a situação. A saúde dessas pessoas começam a ficar abaladas e elas não conseguem viver o sonho de Deus, nem na vida delas, nem na família e nem na empresa. Se você está passando por alguma coisa desse jeito, está se sentindo assim e quer se livrar disso, quer viver feliz, mais leve, eu tenho uma solução para você. Nós estamos levando para a sua cidade o workshop Coaching com Inteligência Emocional para Mulheres. E eu vou estar com você mostrando, trazendo ferramentas para que você possa entender a sua essência e colocar essa essência para fora para você ser mais feliz. Feliz como mulher, como filha, como amiga, como esposa, como mãe e como profissional. Sabe, quando eu sentei com o meu grupo para montarmos esse workshop, nós pensamos em mulheres que querem transformar a si mesmas e as outras pessoas. Esse workshop foi desenvolvido para que você entenda e consiga dar o primeiro passo para você viver aquela vida que você sempre soube que poderia viver, mas não sabia como começar. É isso mesmo que você ouviu. Você começar a viver a vida que você sempre quis. Sabe, tem outros benefícios que virão. Paz interior, alegria, plenitude, você conseguir perdoar e se sentir perdoada, você mesmo poder se perdoar, você conseguir falar o eu te amo de uma forma muito clara, muito adentro. Você vai conseguir aliviar e curar as doenças psicossomáticas, dores de cabeça, várias dores, vários problemas de saúde que vão aparecendo. Você pode estar se perguntando assim, quem é esse cara? Como ele pode me ajudar? Por que ele tem tanta certeza que pode fazer isso? Olha, a minha vida mudou de 2009 para cá. Eu tenho 42 anos, sou casado há 21, tenho um casal de filhos, uma menina e um rapaz. Eu rodei já o Brasil dando palestras em faculdades, escolas, empresas, igrejas, prefeituras, câmaras municipais. Hoje, eu saí de uma pessoa que não vivia a minha essência para começar a viver a minha essência. Hoje, eu tenho formações, em 2009, eu não tinha curso superior. De 2009 para cá, eu comecei a ter certificações nacionais, internacionais. Hoje, faço parte da maior associação de coaches do mundo, que é o ICF. E aqui no Espírito Santo, eu tive o prazer de fazer parte dos membros fundadores do capítulo aqui do Espírito Santo. A representação do ICF aqui no Espírito Santo. Sabe, além disso, eu gostaria de dizer para você que, de 2009 para cá, vivendo a minha essência e colocando para fora aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu pude terminar, e estou concluindo até o final desse ano, mais de 60 certificações, tanto nacionais quanto internacionais. E eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como fazer isso. Eu quero te mostrar que uma pessoa que achava que não podia produzir, hoje, por exemplo, eu selecionei alguns livros, eu sou coautor de alguns livros da Editora Líder e coordenador. e esse livro que você está vendo em destaque, a aplicação do coach para mulheres, é uma criação da Editora Líder junto com o Instituto Advento. Sabe, foi muito bom produzir e estar produzindo esse livro junto com coaches do Brasil inteiro. Eu quero te dizer que muitas pessoas estão se libertando. Quando você terminar, lá na parte que você estiver fazendo a sua inscrição, você vai poder ver histórias maravilhosas, entrevistas. Entrevistas, por exemplo, como a da Jocelyne, que é professora da Escola Adventista de Campo Grande e ela mudou a vida dela. Hoje, ela atua como Master Coach de relacionamento, mudando a vida de casais. Ela não só mudou a vida dela, mas agora ela também muda a vida das pessoas. Você vai ver a entrevista da Ivanete. A Ivanete mudou a vida dela. A Ivanete estava com várias doenças psicosomáticas e ela agora está livre dessas doenças. E hoje, ela ajuda pessoas a saírem da depressão, a mudar o seu estado clínico. E sabe, a Ivanete está fazendo, levando as pessoas o milagre de viver uma vida nova. É muito bom fazer parte desse grupo. Você também vai conhecer a Sarah, que é nutricionista. A Sarah mudou tudo, tudo, tudo. A parte profissional, ela saiu de emprego e entrou para outro, conseguiu passar em um concurso. Sabe, é muito legal você ver que Deus te dá a oportunidade de você viver a melhor, a sua melhor versão. Viver verdadeiramente a sua essência. Eu quero te ajudar nisso. Por isso que o workshop foi produzido. Por isso que nós estamos levando esse workshop com inteligência emocional para mulheres a ir para a sua região, a ir para a sua cidade. Você não pode perder. Sabe? E, ao participar, ao fazer a sua inscrição, eu quero te dar dois presentes maravilhosos. O primeiro presente é você que vai estar conosco, você vai ganhar uma sessão gratuita e individual com a coach Sarah Pacheco. Ela vai estar com a gente. uma das minhas alunas. E ela vai estar junto com você e você vai ganhar uma sessão junto com ela. Ou seja, só nessa sessão você já está economizando 200 reais. Só que eu quero te dar um presente sensacional. Sensacional. Além do presente da Sarah, eu quero te dar um outro presente maravilhoso. Esse ano, eu tive o prazer de ser um dos idealizadores e um dos coordenadores do primeiro Congresso Nacional de Coach para Mulheres. Supere seus limites, viva seus sonhos. Sabe? Foi o maior evento online do Brasil. Foi o maior evento. Nós fizemos história. E foi muito legal coordenar esse evento. Sabe? Esse evento, ele teve 52 coaches fazendo como palestrantes, participando como palestrantes. Nós tivemos 115 coaches envolvidos nos bastidores na divulgação. Nós tivemos 2.604 participantes. Foi o maior congresso de coach para mulheres do Brasil. O maior já feito. Fizemos história. mas você pode estar se perguntando por que o Marcos está falando isso. Porque eu quero te dar esse presente. É isso mesmo que você ouviu. Você vai ter totalmente gratuito as 50 palestras que foram dadas. Alguns palestrantes, eles fizeram a palestra juntos. Por isso que é 52 palestrantes, mas só 50 palestras. Nós temos 50 palestras. Eu vou disponibilizar gratuitamente para você as 50 palestras do congresso. Sabe, isso é uma fortuna. Você vai ter horas de gravação, material maravilhoso, técnicas maravilhosas de palestrantes do Brasil inteiro que nós selecionamos, essa equipe de coordenadores selecionou. nós tivemos lá o Miguel, a Andréia Roma que é da Editora Líder, presidente da Editora Líder, a Márcia Belmiro que faz um trabalho maravilhoso. Esteve como nossa coordenadora também. Eu agradeço muito por fazer parte dessa equipe de coordenadores. E eu vou te falar, 50 palestras estão maravilhosas. E ao você participar, ao você fazer sua inscrição, você vai receber o acesso gratuito às 50 palestras do primeiro Congresso Nacional de Coach para Mulheres. O workshop Coach com Inteligência Emocional para Mulheres vai ser um sucesso. E eu quero te dar esses presentes. Agora, eu preciso que você pense comigo. Um congresso desse nós poderemos vender por mais de 500 reais. Só que com a parceira com a Sarah junto com os outros parceiros que estão me ajudando. Nós montamos agora e conseguimos trazer para você por apenas 200 reais. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. As vagas são limitadas. E você tem que correr. Você tem que garantir. Você precisa estar lá conosco. Você precisa mudar a sua história. vai agora. Faz a sua inscrição. Agora tem um detalhe. Você pode estar assim, ah, mas eu não conheço, eu não sei. Mesmo mostrando tudo isso que nós mostramos. Mostrando que a gente já mudou a vida de milhares de mulheres pelo Brasil. Eu queria te dar mais uma coisa. Você não vai ter risco nenhum. todo risco é nosso. O que nós vamos fazer? Eu vou te dar uma garantia de 100% de satisfação. Mas como que isso acontece? Durante o evento será feita uma avaliação. E se você não souber como se tornar uma mulher melhor e mais equilibrada emocionalmente, nós vamos devolver nós vamos devolver integralmente o valor que você investiu. É isso mesmo que você ouviu. Se no meio do congresso, no meio da avaliação, no meio do workshop, você não souber como se tornar uma mulher melhor e mais equilibrada emocionalmente, nós devolvemos o seu dinheiro. Você não tem risco nenhum. Para você é o risco zero. Então, corre, vá lá e faz a sua inscrição. Mas faz agora, porque depois pode ser tarde demais. São vagas limitadas. O site é institutadevento.com barra mulheres. Entra e faz a sua inscrição. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp número 27 99 516 0421. Você vai falar com o Ítalo e o Ítalo vai te dar todas as coordenadas de como resolver e de como tirar as suas dúvidas. E eu gostaria de lembrar, você vai receber tudo o que nós falamos por apenas R$ 200,00 parcelado e ainda em quatro vezes sem juros. É isso que você ouviu. Pode ser feito por cartão, pode ser feito no cheque ou no boleto. Entra lá, faz a sua inscrição. te espero no workshop. Foi um prazer falar com você e vai ser um prazer muito maior te conhecer pessoalmente lá no nosso workshop. Fica com Deus e até mais. Tchau. 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 Tchau.